Vai ferir Transparecer Unificar Só eu me vi refletido Eu nunca soube fugir do perigo O resto dos vampiros comemorou Me deram uma luz Viram nela um problema Um lema Um mundo cortante Deante a... Eu fui me achar Holograma Holograma Vou reclamar Vou reclamar Quebrar O tempo Fazer de ti Pra sempre Uh... 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 Uh...